Vamos, 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 vamos. Eu não posso te responder. Nós vamos continuar assim, brigando na ponta. Isso nós vamos, porque temos condição para isso. E quando o resultado não vem, é porque acho que deve ser mais fácil, sei lá, direcionar também cultura. É desse jeito, é mais tranquilo. A minha vinda para o Corinthians era uma substituição difícil de se fazer. Então, acho que ainda pode ser por isso. Então, uma dificuldade de aceitação, mas eu acho normal. O importante é que o trabalho está sendo feito e a gente está brigando ali igual com todos os times que estão na ponta. Não tem ninguém melhor e nem jogando nada maravilhoso. Então, todo mundo jogando e tendo performance alternada, de boas e regulares e irregulares. Então, isso é o campeonato, porque o campeonato é duro e os jogos são assim. Então, vai seguir assim ainda por muito tempo.